Onde é que a mamã linda comprou uma papinha muito boa para o aniversário do Mateus? E ainda mais baratinha que no Jumbo? A Inês já viu por si, mais barato que o Jumbo é o aniversário Jumbo. Até segunda máquina de lavar roupa 7kg a mais mais por apenas 229€ e seleção de pêssegos até 1,5€ o quilo. Veja por si os preços mais baixos em jumbo.pt